Vamos falar agora Uma dúvida que eu acho que a galera tem muito Muita gente, eu era um desses Coloca muito crescimento ligado à contratação Ou seja, preciso contratar para crescer E não é bem assim Quando a gente olha essa nova tendência de growth O que a internet possibilitou Escada de canais, etc e tal Foi a grande mudança do outbound sales Da venda externa Para a venda interna Que é, cara, eu não vou ficar tentando vender para todo mundo Eu vou gerar demanda e vou vender para quem me procura Vocês falaram que dobrou o número de funcionários E aí a minha pergunta Fica à vontade para responder O faturamento dobrou também Ou seja, você cresceu para dobrar Ou o faturamento cresceu 3, 4 vezes E não foi proporcional ao crescimento de pessoas Ou seja, dá sim para crescer um negócio Sem ser proporcional ao número de pessoas com crescimento Putz, acho que sem dúvida dá E aí acho que isso é um mindset que você constrói no seu time Desde o começo A gente tem um valor na cultura da Gupy Que é fazer mais com menos Está lá na nossa parede Desde o day one Desde o day zero Desde o day zero E eu acho que esse valor reflete o quanto a gente consegue sem chuto Com custo, mas sem chuto, com esforço também Não é só contratar ou mais gente É investir mais, aumentar o budget de mídia ou não Mas com o nosso tempo também Putz, vou fazer 3 reuniões para chegar nesse output Ou eu consigo economizar tempo e fazer 1 reunião para chegar nesse output com outro time Então a gente tem esse mindset de ser enxuto muito forte E eu acho que isso ajudou a gente a crescer a operação de maneira enxuta Então, Putz, nos primeiros anos da Gupy A gente cresceu de um ano para o... Vou tentar trazer da memória aqui até hoje Do primeiro para o segundo a gente cresceu 10 vezes Depois do segundo para o terceiro a gente cresceu 5 vezes Depois a gente cresceu 3, 3 e 2 no ano passado com a pandemia Isso aí mexeu no licorre, hein? Essa proporçãozinha aqui tá boa Você tá fazendo o playbook do licorre E a gente não cresceu o time nessas proporções Então eu acho que dá trabalho Não é fácil, Putz, falar, resumir Mas tem que dar esse trabalho, né? Porque esse trabalho que é o processo inteligente E isso vira diferencial competitivo É isso que vai chamar a atenção do investidor De, cara, como é que esse cara consegue fazer isso com esse número de pessoas? E aí o próprio investidor cria essa expectativa De, pô, então eu vou botar dinheiro para você contratar Para você poder fazer mais E aí você fala, não Você vai investir para eu conseguir fazer pessoas melhores Pegar pessoas melhores E continuar fazendo sempre mais com o menor número possível de pessoas A Vetex tem essa cultura enraizada Isso é um mérito muito grande do Mariano Estava até numa reunião antes da gente gravar o podcast E aí ele falou, né? Falou, cara, eu jurava que a gente ia fazer a Vetex Uma empresa global com 200 sócios Não ia ter funcionário É um ser 200 sócios Hoje a gente tem uma empresa Que caminha lá para o sonho que eu sempre desejei E deslumbrei Só que com 1.200 pessoas Ou seja, eu errei por muito Essa declaração que eu fazia De vou ter uma empresa com até 200 pessoas no máximo Para não perder performance E aí ele fala A comunicação É a principal ferramenta de performance de qualquer empresa A tua comunicação tem que conseguir ser objetiva, pragmática, clara E ela tem que ser em todas as etapas Em todas as cadeias Ela precisa seguir Ou seja, a forma de você se comunicar Talvez seja a principal ferramenta Que não faça o teu negócio crescer tão rápido Por você não investir nela como cultura E sim como só o teu jeito E não é Você precisa fazer isso ser uma cultura da empresa Para que ela consiga dar essa velocidade de crescimento Então tá muito ligado ao que você falou De menos gente, mais performance A performance é isso Então Isso é muito legal, muito bacana E eu queria saber agora disso Cara, você não vende um produto de ticket baixo Você não consegue vender algo Que você tenha 100% de certeza Do que você vai entregar Mas vocês são bons de venda pra cacete Por isso que eu até comecei brincando que Vocês são maiores vendedores de pessoas possíveis Porque é verdade Vocês tem que vender as pessoas para as empresas E vender as empresas para as pessoas Dá uma dica de venda pra gente Principalmente nesse setor enterprise Como é que vocês definem o tamanho de empresa Como é que vocês definem Já achei muito legal você falar Cara, a gente não procura diretor esse level Nosso jogo é o jogo tático É o jogo operacional É de quem tá no campo Então achei isso sensacional Isso já é uma definição de persona Claro Mas eu queria saber de você Que é o CMO Que é o cara hoje Que provavelmente comanda Sales e marketing Quais foram as táticas Quais foram os aprendizados Assim que você fala Alfredo Pô, quando a gente definiu Que a gente ia vender assim Mudou o jogo Quando a gente produziu o conteúdo Queria que você falasse um pouquinho disso pra gente Puts, demais Alfredo É... Eu acho que a gente Fez muita coisa Nesses últimos cinco anos E tem coisas que Hoje olhando pra trás Eu sei que são As que fizeram a gente chegar até aqui Aquelas que foram mais Mais relevantes Por mais que o nosso ticket Não seja um ticket baixo A nossa estratégia de inbound marketing E de produção de conteúdo Sempre foi o coração Do nosso crescimento A gente trouxe A maior parte Dos nossos clientes Enterprise Com inbound Até o ano de 2019 A gente começou a fazer outbound Nesse ano É, ano passado né E no ano de 2020 A gente começou a trabalhar Com outbound Então, putz Sem dúvida Foi um acerto E aí eu olho pra trás E sei que foi um acerto certo Porque eu olhei pro mercado de RH E eu vi, putz Não tem uma referência Em produção de conteúdo Educando esse mercado realmente Então, há cinco anos A ROC e a RD Já se destacavam Conversando com profissionais de marketing Mas quem falava com profissional de recursos humanos Não tinha E aí, curtiu o vídeo até aqui? Espero ter te ajudado E óbvio Bota em prática O insight que você pegou Pra poder transformar esse resultado Tamo junto Agora, curte o canal Pra você poder receber os novos conteúdos Ativa a notificação Compartilha esse vídeo E lógico Deixe aqui seu comentário Do que você achou E com sugestões também De outros conteúdos É isso A gente se vê no próximo vídeo Seja muito bem-vindo E vamos junto Um abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho